Agora vamos com a estreia, Michele Carvalho com Valmir Chagas, confira. E aí, conta pra gente como é que tá sendo esse retorno aos palcos pernambucanos. Olha, o último espetáculo que eu fiz, já faz, eu acho que uns seis anos, foi junto, inclusive, com um grande ator, né, um amigo nosso, que todo mundo conhece, Aramis Trindade, que foi com esse personagem central desse espetáculo também, que é o velho Mangaba. Foi Mangaba com Catuaba. Então já faz seis anos que eu parei dessa parada do teatro, né, televisão, propaganda, continuo fazendo muita coisa e nunca paro, né, música, produzindo disco e tal. Mas aí eu voltei agora e nessa casa, o Teatro Santa Isabel é o ideal pra qualquer artista pernambucano, né, trabalhar nela. Porque é uma comemoração mesmo, é como diz, 28 anos de carreira profissional. Porque se for olhar pelo tempo mesmo que eu comecei, faz mais de 30, porque eu comecei pirrainha, pequenininho, com nove anos de idade. Então esse espetáculo, ele retrata, ele de certa forma é o alter ego, ele de certa forma é a minha própria vida. Esse espetáculo, ele retrata a história, é uma trajetória de um artista popular. Até pensei que eu estava louco. Louco? Qual nada? O sonho começou. Foi na bomba do MF0 Que eu tive um caso sério Uma nega tá na jura E o espetáculo, ele também tem um cunho social, né? Fala pra gente um pouco disso. É, esse espetáculo, ele, além de ser arrecadado, né, a cada espetáculo que nós fazemos, a gente arrecada alimentos não perecíveis e a gente sempre escolhe uma entidade, um asilo de velhos, uma entidade filantrópica e a gente doa esses alimentos. Além disso, a cada espetáculo nós temos uma quantidade que a produção, inclusive, entra em contato com escolas da rede municipal e estadual e a gente tem uma quantidade X, 20%, se eu não me engano, da plateia para, eu não sei dizer exatamente o número, é por isso que eu digo que se eu não me engano, acho que 20% talvez uma quantidade X de assentos, né, de lugares para a rede estadual e municipal daqui, das escolas municipais e estaduais. O espetáculo, ele fica toda quinta-feira, de agosto, sempre às 21 horas, 9 horas da noite, no Teatro de Santo Isabel. Seu amor deu em nada, hoje você chora de alegria, tem mais liberdade, chora pelas ruas da cidade, chora, chora. Alô pessoal do Sena Livre, quem tá falando aqui é Valmi Chagas, mais conhecido como Velho Mangaba, Sou feio e moro longe, a saga de um pobre estar.